Seguinte rapaziada, eu vou querer um açaí de 700 ml, completo. A primeira calda vai ser de leite condensado, e aí os acompanhamentos. Eu vou querer M&M, Marshmallow, Leite Ninho, Prestigio, Gomas, Balinhas de Fruta, Biscoito Negresco, Gotas de Chocolate, Ovo Maltine e Jujuba. Caramba, ele gosta de doce mesmo. A diabetes desse cara deve tá braba. Pelo menos ele vai botar umas frutas pra dar aquele prato no saudável. Ah, e as frutas eu vou querer... Hum, não. Não vou querer frutas. Pode colocar mais doces. Pode colocar trufas, brigadeiro, doce de leite, creme de leite, mousse, pudim, bolo de cenoura, cookie, coco ralado, chantilly e orgute. Calda de morango, chocolate, caramelo, coca-cola, guaraná antártica, fanta laranja, fanta uva, fanta morango, tubaína, tuxaua. Pode colocar o próprio pó de açúcar também, pra dar uma adocicada. Na verdade, pode tirar o açaí, deixa só os doces mesmo. E a última calda vai ser de... Leite condensado. De novo. Ah, senhor L, e sobre a missão do que era? Vamos falar agora, então? Ah, tá, tá. Sim. Pois bem, acho que... Peraí, já falei que vou querer leite condensado? Peraí, já falei que vou querer leite condensado.